Estão ouvindo os tiros, né? Um caminhão tá chegando com capangas, não sabemos o que vai acontecer nesse momento. Estão ouvindo os tiros, eles estão atirando. É muito tenso. A situação aqui é péssima, gente, péssima. É um conflito intenso. Eles estão armados. Estão dando tiros, muitos tiros. Vem, 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 vem. A frente tá filmando o que, babaca? Daí é você que faz o pau. Aí nós fiquemos lá e eu comecei a rezar lá. Quando eu acabei de fazer o rezamento, eu falei, nossa, lá e daí as pessoas, chegou três carros lá. Um carro pequeno na frente e um no meio vem com caminhoneta, cor prata. E aí eles voltaram tudo, deu o ré, voltou. Na hora que ele vinha, de novo ele já chegou atirando nós. Atirando mesmo. Aí quando aí meu parceiro que tava junto comigo, o Israel aí já começou, eu vi que ele tava sangrando demais, aí eu saí já. Junto com ele já, segurando ele, quase caindo. Não, não, não me ensinava pra que meu celular. Por que você tá me filmando, babaca? Deixa meu celular aqui. Deixa meu celular aqui. Deixa, deixa, vem pra cá. Porque lá é só a tapera, né? Já não tem mais que pessoa que cuida lá nem nada. Faz tempo que foi largada ali. Depois que eles tomaram, isso até foi um branco que vendeu por fazer isso. Daí é nós, nós vamos permanecer, e não vamos pegar, isso aqui é nosso. Nós não queremos ninguém, nós não queremos que é nosso. Se sujar, é nosso. Se nós não plantar nada, é nosso. Nós temos todos os direitos. Como é que os brancos vão tomar de nós? Nós vamos ter um monte de crianças, um monte de filhos que tá faltando terra. Será que nós vamos ficar de braço cruzado? Nós estamos requerendo, não é nosso. Não é invasão, Gustavo. Não estamos invadindo, não estamos requerendo, que é nosso. Nós não vamos sair daqui. Se eles não querem sair daí, nem nós, nem eles vão plantar. Nós vamos permanecer assim, porque é uma estrada, eles não vão plantar nada, eles não vão permanecer, vai ser nossa essa terra, porque nós vamos requerer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.